E aí, galera, vamos para mais quatro participantes, e é ele, Gael Vinci, 18 anos, ator de Cachoeiras, de Macacu, Rio de Janeiro. E também temos ela aqui, a Evelyn, de 33 anos, ela é dentista, é de Ipatinga, Minas Gerais, olha só, vamos ver mais dois. E temos o Galifa, ele tem 31 anos, compositor do Rio de Janeiro, Galifa é o nome dele. E mais aqui, a seguida, temos a Leide Murilho, ela tem 38 anos, cantora de Linhares e Espírito Santo. Esses são mais quatro participantes que estão estrela da casa, que vai participar do programa. Gente, apresentadíssimos para vocês, vamos lá, Gael Vinci, Evelyn, Galifa e Leide Murilho. Gente, vai começar dia 13, terça-feira, e aí, você está preparado para esse novo reality? Então, vem curtir comigo aqui, já deixa aquele teu like, deixa o teu comentário e fale se você está ansioso para que comece logo esse reality da Globo, estrela da casa.